Música Olá pessoal aqui mais um vídeozinho Aqui mais um vídeo de Rebond 6 Pessoal já há muito tempo que eu não vos trazia um vídeozinho Esse site tinha andado um bocadinho desaparecido Mas é por uns bons motivos pessoal Tinha andado a fazer umas coisas Portanto, agora não consegui gravar Mas estamos a começar a voltar ao normal Por isso vamos começar aqui com Rebond 6 Bom pessoal Por acaso Rebond 6 é uma coisa que eu tenho jogado Bastante mesmo, bastante pessoal Vocês podem ver pelo meu nível Eu acho que estou a 62 ou 63 Tenho jogado bem-me bastante Praticamente todos os dias jogo Podem ver ele ou outro que não consiga Mas tenho jogado sempre Eipa E lá está o meu a carregar Não sei o que é que se passa Eu fico sempre a carregar Ah não, está ali o pulso também a carregar Tenho jogado agora também com o Castle Pessoal Tenho jogado agora também com o Castle Pessoal Tipo quando leva um grupo Porque é como eu... Ah não, vou do Castle O Castle também fixe também tem uma árvore bacana A mira que não é assim grande coisa Enfim... Não se pode fazer nada enquanto isso Estão... Então... Eu não comi ao se... Fã... Isso é... Vamos a ajeitar aqui um bocadinho de sol Ai ai... É um remático pá... É um remático E aí está aqui o fone Eu vou que sair da outra equipa Hum... Ok... E não me digas que isto vai dar erro Sério? A sério? 5 contra 3 5 contra 4 4 contra 3 Toma as costas Fogo Ora vamos lá Vamos já aqui só fortificar isto Aqui E... E outra ali do outro lado É logo assim Já... Como é que o robôzinho voltem? Como é que tem estes robôzinhos? Coisinhas chatas mesmo Pá... Eu vou lá para baixo Estou a carregar já aqui... Depois esqueço Estou a carregar já aqui... E este... Resta 5 segundos Os inimigos não localizaram o servidor Eles tentarão ir durante o ataque Este é isto Olha Aí pá... Já está bem Assim não vale a pena pessoal, ah já estão 5, então vou 10. Alguém defuse? Ah defuse. Termite? Tem que falar de termite e vou mudar para termite. O termite. Ah, pronto. Isto está a melhor. Pessoal desculpem lá, mas isto está também. Ai, ai, estão nas costas. Tenho que trocar de cadeira. Esta cadeira, não está a ter a cara de mim. Tem que fazer com as mesmas costas. É, não fui eu que estava a carregar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos por aqui, não é desconto. Um, dois e... ... ... ... ... ... ... Vem cá em baixo Gosto de janelas Que às vezes encontro estas janelas Já morrei ali Não podem ver pessoal O negócio já tenho skins Praticamente já posso ter skins Fazer elas todas Estava agora no...estas...estas que em primeiro Estava acho que era assim como é desde o meu play Ou era mesmo grátis Eu não tenho certeza Mas era uma coisa assim Essa foi linda pessoal Estava agora Suspender a proteção do container Pode aparecer o container assim que a ameaça for neutralizada O container biológico Epa Está fácil Só vai Sim Estou destruindo Estou destruindo os nossos Fogo Vamos a ganhar 10 né Outro grupo Quanto vai ser meio do grupo Que é isso tudo fixe É bem maneiro É bem maneiro Desculpa o som Acho que estou a ficar um bocadinho de costa Epa Só um bocadinho...está tão lindo Tem que ser sempre o... O é de carrega Tem que ser sempre... O que é de carrega É lá já matei 3 É isso Só um bocadinho O que é 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 um bocadinho de costa O que mudou? Onde eu vim? 10 segundos e contando Oi! 5 e contando Proteja o município lógico qualquer outro O drone Estava aqui a minha antena Estava bem? Estava à minha frente Já? O prodigo não sei nada Faltam 3 Está bem 3 para 3, não é? 3 para 3 O que é isso? Poxa! Que assustante! 3 para 3 4 para 3 4 para 4 1 1 2 2 3 3 1 2 Muito, muito. Mas bom pessoal, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar aquele like, os tolos ou como vocês sabem, um comentarizinho, a te ensina as favoritas pessoal é tudo e fui! Tchau!